Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui, pause o vídeo, faça a leitura da primeira parte do anunciado. Pronto, já fez? Agora a gente vai seguir com a segunda parte e apresentar uma resolução. Vamos lá! Na segunda parte do anunciado a gente tem o seguinte, suponha que Paulo, Edno e Ricardo deram entrada num determinado hospital de emergência e foram identificados por meio de um processo de triagem com etiquetas de cores diferentes, uma vermelha, uma amarela e uma verde, não necessariamente nesta ordem. Somente uma das seguintes afirmações é verdadeira. Aí você tem aqui, primeira afirmação, Paulo foi identificado com uma etiqueta vermelha. Segunda afirmação, Edno não foi identificado com uma etiqueta vermelha. Terceira afirmação, Ricardo não foi identificado com uma etiqueta verde. Então, a identificação correta por meio de um processo de triagem para os pacientes, Paulo, Edno e Ricardo é? Aí você tem os itens. Como eu sempre digo, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Para poder resolver esse problema a gente pode usar uma tabela. Veja só como é que eu vou organizar essas informações. Temos três pessoas, Paulo, Edno e Ricardo. Temos etiquetas de cores diferentes, uma vermelha, uma amarela e uma verde. Então, vamos lá. Vermelha, amarela, verde. Vamos tentar preencher essa tabela de acordo com as informações dadas. Foi dito aqui que somente uma das afirmações é verdadeira. Então, vamos imaginar que essa primeira é verdadeira e as outras duas são falsas. E vamos tentar preencher a tabela e ver o que a gente obtém. Paulo foi identificado com uma etiqueta vermelha. Se isso é verdadeiro, então bem aqui, Paulo foi identificado com uma etiqueta vermelha. Vou colocar um círculo assim. Edno não foi identificado com uma etiqueta vermelha. Isso é falso. Então, isso significa que Edno foi identificado com uma etiqueta vermelha. Aí eu te pergunto, isso pode? Isso não pode. Porque foram usadas etiquetas de cores diferentes para eles. Então, a conclusão que a gente chega é que não pode ser essa primeira verdadeira e as outras duas falsas. A gente vai ter que analisar outra possibilidade. Vamos imaginar que essa primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. E vamos ver o que acontece. Paulo foi identificado com uma etiqueta vermelha. Se isso é falso, então Paulo não foi identificado com uma etiqueta vermelha. Edno não foi identificado com uma etiqueta vermelha. Se isso é verdadeiro, o Edno não foi identificado com uma etiqueta vermelha. Mas aí a etiqueta vermelha tem que ficar com alguém. Se ela não ficou nem com Paulo nem com o Edno, ela ficou com o Ricardo. Dá para concluir a partir disso. Foi dito aqui que Ricardo não foi identificado com uma etiqueta verde. Só que isso é falso. Se isso é falso, então ele foi identificado com a etiqueta verde. O Ricardo. Só que aí temos mais uma contradição. O Ricardo não pode ter sido identificado com a etiqueta vermelha e com a etiqueta verde. Não pode ser assim. Ou ele ficou com uma ou com a outra. Então, essa configuração aqui gera uma contradição e não pode ser aceita. Só resta a gente avaliar essa possibilidade aqui. As duas primeiras serem falsas e a terceira ser verdadeira. Vamos lá. Paulo foi identificado com uma etiqueta vermelha. Se isso é falso, então Paulo não foi identificado com a etiqueta vermelha. Edno não foi identificado com a etiqueta vermelha. Se isso é falso, então Edno foi identificado com a etiqueta vermelha. Consequentemente, o Ricardo não pode ter a etiqueta vermelha. Vamos em frente. Ricardo não foi identificado com a etiqueta verde. Se isso é verdadeiro, o Ricardo não foi identificado com a etiqueta verde. Então, ele foi identificado com a etiqueta amarela. Sendo assim, nem o Paulo nem o Edno ficaram com a etiqueta amarela. E como cada um ficou com a etiqueta, só sobrou para o Paulo ter ficado com a etiqueta verde. E isso aqui é a tabela que corresponde à situação. Aí a gente pode marcar o item. Vamos ver. Item A. A etiqueta verde para Paulo. Até aí, beleza. Etiqueta amarela para Edno. Aí já não dá, que o Edno ficou com a vermelha, né? Item B. Etiqueta verde para Paulo. Beleza. Etiqueta vermelha para Edno. Aqui está. Beleza. E etiqueta amarela para Ricardo. Beleza. Então, o item correto é o item B de bola. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demócolis Rocha, envia mensagem para 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho